Oi rapaziada aqui mais um dia de vídeo aí é um vlogzão de última hora o cara me olhando para caralho vou gastar bem agora ele me olhando para porra quero nem saber ai 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 é vamos lá passar no caixa agora vamos gente o daily vlog do Porpeta TV salve salve Nainai a gente tava no carrifão fazendo compra gente o moço tá aqui pessoal a gente não pode filmar os outros então pode sim eu posso eu posso nossa senhora que fila do caramba nossa vou ver como assim ó nossa esse leite que é para o neném né você quer aparecer você deixa ela pegar isso mas eu não deixei pode guardar lá vai que quem vai pagar sou eu pedro Henrique você pode pedir tudo que você quer que você tem que levar tudo não ah não você não falou isso para mim eu levo leite para o filho de vocês não é chocolate não abraço amor eu tô meio tímido hoje toma carrega seu canal esse povo é pousado nunca viu só porque eu só porque eu vim de Beliver Hills só porque eu vim de Beliver Hills não interessa quando eu fui lá no Shopping Grange Aviana também arruma aí na na no cropped a gente é gêmeas gemas 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 ai gente nossa você quer ver a minha não meu nariz é muito grande não dá para tomar segura aí Pedrinho aqui é porque eu sou uma estrela a nossa vou ter que citar da sua barriga vou ter que começar essa barriga oi? Ah, minha testa minha é tão grande. Agora o seu nariz. Tá bom, tá bom. Não vou mais zoar. Não, só um ano pra passar uma conta. Não pode pegar o moço. É, é a vida. Olha isso aqui, mano. Deixa o que eu faço. Gente, tá pegando o moço. Eu acho que ele vai brigar comigo, então eu vou gravar a caneira. Pessoal, a gente está aqui. Vamos pra lá, Naná. Vamos gravar, vem. Vamos, porque a gente já volta. Gente, a gente... Pessoal, nessa hora, elas inventaram de me trollar, né? Filhas da mãe. Vou trollar o Pedro. Vamos pensar que eu tava querendo trollar ele faz mó tempo. Ele vai ver o vídeo que ele acredita. Mas ele vai... Depois a gente vai falar, né? Que é trollagem. Vamos trollar ele como. Sei lá, eu vou ver. Vou falar que o menino tava... A gente veio passear e o menino pediu meu número. Fala que ela traiu. Não, traiu não. Senão ele termina comigo. Eu vou falar... Não, tá bom, mas assim. Fala que... Eu vou falar que o menino me ligou. Vou falar que o menino me ligou. Ficou dando ideia nela. Que me deu ideia. E que eu vou encontrar ele ali na porta do... Da entrada do shopping. Nessa hora eu fiquei pensando... Que mina, filha da mãe. Nunca que eu pensaria nisso de última hora. Mas tudo bem. Vai, me dá aqui o celular. Pra fingir. Chegando lá, aí eu desligo. Vamos lá. Qual que é a dor? Era aquele ali. Gente, ai meu Deus. O Pedro vai ficar muito bravo comigo. Mas vamos lá. Ai, eu vou chegar ali. E eu vou falar assim... Não, tá bom. Tô indo. Ai, pera. Vai lá. Ai, gente. É o outro. Vai. Gente. Ah, não. Ele vai saber que é. Deixa eu gravar. Aham. Nossa, gente. Hoje eu tô bonita, né? Tá bom. Tá bom. Não, o Pedro tá aqui. Tá bom? Tá, torna aí. Olha o nariz de espátula. Calma aí. Eu tenho que ir ali também. Aonde? É rapidão. Bom. Pode ir. Tá bom? Não, nós tá gravando. Pessoal, ele não... Ele tá meio pá já. Ele tá meio bravo. E acho que ele percebeu que é trollagem, né? Espero que não, né? Mas, então... Ai, a gente tem que ver... Ai, e agora? E agora? Ai, a gente fala que a gente encontrou com quem. Nossa, a pô de pá. Vou falar... Chamou pra ele lá e pediu pra falar com você. Pessoal... Adivinha quem que eu coloquei. Gente, o meu ex. Ex dela, viu, pessoal? Ah, enfim. Ex dela. Vira de assim, nega. Se grava de assim. Nessa hora eu pensei, graças a Deus começaram a gravar certo. Pelo menos a Duda aprendeu. Erros. Erros de gravação. Nossa, eu acho que nem saiu aqui. Vamos pra lá. Nossa, não, acho que saiu. Pra que a gente vai sair? Vamos ficar aqui. Ah, é verdade. Vai, gente. Vamos fazer um 10 aqui. Olhar as plantas. Olha o girassol. Ai, gente. Vida, eu vou te pedir desculpa com o girassol desse, tá bom? Vamos... Vem pra cá. Vamos dar uma voltinha no mercado. Ai, gente. Olha a estampa. Ele tá perto do caixa? Tá. Abaixa. Ai, gente. Eu tô... Eu tô agora pra cá. Pessoal, olha o pedido lá na frente. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele tá de bolsa laranja. Lá na frente. Bem lá na frente. Vocês estão vendo? Então. Vamos pra lá agora. Pra onde? Vamos pra lá, vem. Ai, gente. Vamos começar a trollar. Mano, o Pedro vai ficar muito puto comigo. Pois é, né, Eduarda. Pois é. Mas... Desculpa, vida. Todo mundo olha o que a gente quer. Ai, gente. Não dá nada, né? Segurança passou me furando aqui, gente. Acho que não pode gravar no mercado. Mas... Quem liga, não é mesmo? Vamos lá. Ai, eu falo como? Eu vou chegar, Pedro? É... A gente precisa conversar. Não. Não dá. Ai, vai perguntar onde nós foi. Ai, eu vou falar... Faz um pedido. Eu preciso conversar com você. Ai, você fala... Não, é que o Kelvin tava lá fora. Ai, falou que ele queria falar com o Caduda. Não, não vai conseguir. Não, não fala. Confia. Tá bom? Tá bom aqui mesmo? Fala sim. Ai, vai perguntar... Onde a gente foi. Ai, a gente fala que o Kelvin tava lá fora. E ele pediu pra falar comigo. A gente foi lá fora e o Kelvin pediu pra falar com você. Tá. Gente, eu vou parar de gravar. Gente, o Pedro já tá bravo comigo já. Porque eu cheguei e ele nem falou comigo. Mas... Eu vou lá. A de normal, né? Tá ligado. O que foi, vida? O que? O que foi, Pedro Henrique? Eu que te pergunto. Vamos, pô, pô, pô... Eu can. Vamos lá. Vida, galera voltamos. Vida, a Nayara estava falando com... Ah, para, vou falar sim. Aonde? Na chamada e ele pediu para falar comigo. Aí... Não, eu só vou falar. Calma. Aí ele pediu para mim ir lá fora, encontrar ele. Aí eu não fui ainda. Você vai? Vou. Vou, a Nayara. Você vai ficar com a Alícia rapidinho, tá? Vou, a Nayara. Vai sim. Vai. Vai de uma conta. Tá bom. Você vai lá ver ele? Vou. Tá bom, vai ver a Vitória. Que? Vai ver a Vitória. Quem é a Vitória? Mas não tem uma coisa nada a ver com a outra. Tá bom. Eu vou lá rapidinho, tá bom? Dá um celular. Não, não, não. É o seu celular. Não. Vamos. Vamos. Vamos, Alicinha. Vamos para o Alicinha com ele. Vamos para o Alicinha. Que coisa? Vamos para o Alicinha com ele. É o que? Vamos lá. Vamos para a Alicinha. A Nayara vai com você Eu vou falar com ele e vou lá depois Tá bom? Tá, mas não tem mais nada Rapaziada, nessa hora foi a hora que eu peguei minha aliança E pedi de volta e saí fora Tenho sim Dá aqui o meu bagulho Dá aí o negócio pra me pegar Vai Toma, tudo isso A Nayara vai com você E eu gravando, vamos Dá um café no meu bagulho Vamos aí Vamos Para de gasta Cuida do meu celular Suar E aí, Pedrinho, dá um salve Nessa hora foi a hora que eu tentei Disforçar minha raiva e minha tristeza Mas no olhar dava pra ver Pela ali do outro lado O cara tava me olhando Aquele raspar Ai, caralho Nossa, teve uma vez que eu caí bem aqui nesse estacionamento Ai, daí da frente Voltando da Sadique ainda Puta, mano Vem meu bagulho Que bagulho Vem meu bagulho Que massa Rapaziada, estamos aqui no shopping naquele spick todo Tem que gravar assim, eu esqueço Como é que é? O que é que é? Ah, rapaziada Eu tô com a Nayara aí, ó Mico Leão Dourado Me tira só o Bioncê, tá? Mas é que tá no shopping A gente tá no shopping, pessoal Mas esse shopping não tá bom não, tá, gente? É o Grand Aviana Não, nem o Grand Aviana, tudo isso, né? Mas... É um shopping aí Como que é o nome do shopping mesmo? Que eu esqueci o nome Não é o Dourado É, é isso aí mesmo É nem... Ou do Morumbi, é, Morumbi É Morumbi, é Nunca fui, não Mas vamos até agora É a nossa primeira vez no shopping Morumbi Vamos de calo, Nayara? Vamos, vamos ali pegar o calo A gente veio de carro só A gente vai pegar o emprestado Mas talvez a gente devolve Mas não pode saber que a gente pegou o emprestado Conta pra ninguém Fica inquieto A gente tá chegando aqui na BR É na BR, né? É E aí... É esse aí Ó, o nosso carro chegou o emprestado Tá esperando o motorista descer Certo, pessoal? E é isso A gente tá chegando aqui, ó A gente vai atravessar a passarela, né, Perpeta? É, vamos agora indo no ponto, rapaziada É isso Gastamos dois mil em chocolate Dois mil em chocolate Vocês acreditam? Perpeta é rico Um dia eu vou ficar rico Vou comprar muito creme pra Nayara É É porque precisa Cabelo duro não é fácil Mas a situação da Nayara tá foda Vamos doar Tá precisando É, perfeito Tá preciso, né? Tá precisando, rapaziada Tá difícil essa minha vida Fala aí Só tá passando manteiga pra deixar Isso, porque é a única coisa que eu tenho, né? E tá difícil, pessoal Então, a gente já tá aqui Aqui na... Na faixa de pedestre Pra atravessar, né? A gente... Cara, acabou Olha, Alícia Como que uma pessoa chega assim do nada? Calma Precisa do negócio Olha, que menino idiota, mano Olha, vocês é moedinho Ah, Alícia já falou Que era só lá É, tá vendo? Não tem como brincar com Alícia perto Ela é muito sem graça Muito sem graça Gente, pessoal O Pedro tinha pegado a aliança O Pedro tinha pegado a aliança da Duda Ela pegou Ele pegou a minha aliança Colocou que não tinha mais nada comigo Nossa, mas eu ia pra casa É mentira Para de graça Que eu tenho medo, amor Tá aqui Não, eu falei Nayara, me dá aqui seu celular pra casa Eu preciso ligar Eu nem sei a senha dela Amor, você ficou brava? Nem nada Você ficou bravo? Lógico Seu olho tava cheio de lágrima, né? O quê? Tava assim lá dentro Eu vi, tá? O Oscar Eu vi, eu vi O choro dura uma noite Alegria vem pela manhã Seu cu, você me ama Seu cu, você me ama Seu cu, você não vive Ah, rapaziada Eu ia matar a Duda Primeiramente que essa Duda vai mesmo Arrebenta Não, eu vou bater Tudo Olha a minha massa Não, eu vou faltar minha aliança Ai, caramba Se a gente terminar Eu não vou devolver a aliança Não, a gente não vai Você vai ficar sem o nariz É até bom, né? Você vai ficar sem o nariz É ótimo Então tá bom Ai, os meninos vão me querer mais ainda Vai Ai, é mentira, amor Parei, parei Ai, não fala Não cita Porque a gente ia embora Pra casa Pra casa de quem? Mãe Gente, olha aqui O Pedro tá me batendo Nossa Gente Eu cheguei lá Eu devia ter gravado Ido gravando, né? Pra ele ter ficado puto Tá com fogo no cu, né? Gente, eu cheguei Eita fogo Tá com fogo no cu Dá a mão Que ele aqui Dá a mão Dá a mão Dá a mão Só dá a mão Agora se for pra pôr a mão Na Outra, tio Ai, ai Me solta Que eu vou embora Sai que eu vou pra minha madrinha Olha aqui Gente Tchau Gente Gente Eu não tô mais Falando com o Pedro Henrique Porque ele tá fazendo gracinha Vou vender o iPhone dele Aqui no varal No farol No varal é foda Ai, gente Olha o Pedro Coçando a bunda Não Tá, tá aberta Gente, a Sadique Aqui, ó Rapaziada Ela tá Ela tá demais, mãe Sai Fala comigo, não Como é que é? Não fala com ela, não O porpetá não vai errar, não Não vai errar, não É, pessoal Essa mão nem espalha Não era, já mijou E já cagou na rua E teve que limpar a bunda Na calçada Limpei a bunda no máximo Que que eu diga Nossa, Eduardo É um pouco de solta Só ridícula Ninguém sabe quem é O de completo Mano, olha o que a Alicia tá falando Que eu fiz cocô no quarto Amor, eu te amo Mas se isso realmente for verdade Cagar no quarto é foda O que que ela disse? Ai, lembra aquele dia Que eu tava falando Que... É mentira, ó É mentira Gente, a gente tá aqui Chegando na onde Que nós tá chegando No Esfirra Não estamos chegando No Esfirra Não estamos? Newark, baby É, é verdade Olha esse carro Que bonito, gente Viu? A gente agora só Morou um milho, não era? Era E como a gente tá Em outro país? Minha filha Ai, que eles de muito Só moram um milho É Por que que você tá Do lado da Alicia De vez que tá Do meu lado, Pedro Henrique? Conduta, não estabelecimento Me dá mal, amor Não quero mais Filma não Agora não pode Pode Filma não Não, YouTube Pira aqui pra mim Viva meu cabelo Por que? Ai Tchau, gente Até daqui a pouco Pera aí Gente Eu sou a única civilizada daqui A Nayara A Nayara falou se podia comer aqui dentro O Pedro falou O que você falou agora? Do prato Gente, esse povo não sabe comer em restaurantes Olha, rapaziada Por que que eu tenho filha? Olha, isso aqui, rapaziada Deu 55 pontos Por que que eu não tinha até desse tamanho? É porque vai vários A Nayara Filma e sai Mas eu tô filmando aqueles escondidos Celular quase dentro do nariz Rapaziada Que isso Dá um salve, Nayara Não, eu não me filmo Tudo porque você tá comando no hotel Eu tô em casa do Nayara Agora, rapaziada Que eles pique Gente Olha o meu nariz Vou comer bem, rapaziada É nóis Vamos quebrar e mandar Gente, minha aliança aqui de volta Vou comer, tio É benção Gente, a gente já comeu Metade Mostra aí Gente, a gente já comeu quase tudo Rapaziada Oito, dez esfia, mano Vida, fala Não sei falar no canal O tamanho da testa desse cara Você quer falar de testa, né? Rapaziada Caralho Normal minha testa Agora você tá mostrando sua nariz Vai cuidar da sua vida Ah, Nayara Você tá doido Ó, mano Todo mundo sabe que meu nariz é grande Que saco Ó, refeite É Ah, sigo até com a máscara de volta Você gosta do Juan Rapaziada Vai ter que colocar o piso Gente Olha o terminador de convoculina aí, ó Nossa, o menininho, coitado Ele ficou envergonhado A pessoa não virou pra ele Gente, eu vou colocar vocês aqui Pra gravar o Pedro Ai, se eu pego com a cerveja Amor, eu vou Sem miséria Porque tem duas barrigas de bosta Amor, mas não tá filmando minha cabeça Eu vou filmar Eu tô me adaptando Isso, aí minha cabeça só mostra pela metade É porque a sua testa é muito grande Aquele negócio de luz, sabe? É, aquele negocinho, amor Você tem que, urgentemente Urgente, amor Não, sair só vai ficar na sua casa É Não, mas eu Do meu jeito Vai ficar na minha casa Baseada, namorada, trabalho Se tiverem com namorar Namorem Ah tá, pensei que você ia falar É vida Não, amor, que vida Vida, namorada Você fica A Dudu tampa no nariz dela Porque Gente Se eu Não passar o meu nariz Vocês ficam sem ar Não, não Não, não Não, rouba Nossa Você roubou oxigênio Até a gente Vida Olha o meu nariz Ela tomou tudo Pode tomar Pode tomar Isso aqui também é bom Coloca um pouco no colo Para a gente Vamos levar embora Pede um corpo descartável Um corpo? Corpo Nossa, filha O português é só dar e sair o lógico É um corpo? Eita Estou vendo o grácio Você vai falar isso para a moça A moça vai ficar até Ela vai pegar um corpo Eu perdi minha máscara Um corpo de prática Vamos aí O que? Vamos O que? Vamos Vamos O que? O que? Sim, espirra Para viagem, chama a moça Pede para a mulher levar para a viagem Embaralhar Embaralhar Vamos ver Esse almoço é muito simpático Eu adorei ela Acho que vou anotar o número dela Obrigado Eu acho que é porque eu estou aqui Ela Eu estou aqui Rapaziada Estou comendo aqui as espirras Mas Queria Eita, você já está parado O que? Ah, tudo da... Ai Estou meio público Nossa, doeu Estou batendo, né, barata Você é o cu de dinossauro Sai daqui Amor Amor, desconde o dinossauro bolsa Vai Para fazer a tentação Vai, amor Vai, vai, cada vez Vai, vai, cada vez A gente está querendo um bagulho para hidratação Gente Sabe o que eu já fiz com isso? Sem maldade, mano Cenas impróprias, rapaziada Tchau 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 Pessoal A gente comeu lá, né O Pedro Henrique Tirou a máscara E perdeu a máscara Vai pegar o coronavírus Agora a gente está aqui no Shopping Taboão Não tem ninguém mais Mas a gente está aqui no Shopping Morumbi, né É, isso, pessoal Daqui a pouco a gente vai ir para Nova York Pegar o circular Nossa, aqui era o parquinho Não Não é aqui não É lá na frente Mas tiraram O parquinho Era ali Ah, a cueca Essa é a verdade Tinha um parquinho ali Vai pôr a máscara Você não vai a pé para bosta nenhuma Quando a conversa está empolgante Rapaziada, não sei se você sou Quando a conversa está empolgante Eu estou do lado da pessoa É tudo à esquerda, ó Direita, direita, direita Vim da Duda, esquerda, esquerda Até enfela dentro da parede Ali, ó Rapaziada, o Duda está por um blogueiro aí, ó Vamos apoiar a mina aí, certo? Sigam ela no Instagram Sigam eu no Instagram Nossa, parece que eu tenho o pescoço preto Olha aqui no vídeo, nega Não tem não Ô, não parece não Você tem Nossa Gente, eu não estou nem aí Eu estou sem máscara Quero pegar coronavírus Esfregue a cara no chão Nossa, esse cabelo Corona não está pegando Mas o... Eita Pedro Pedro Cadê minha irmã? Vem aqui Não cita a calçada Porque, né? Senão vai ter que colocar Senão vai ter que colocar o pique Coloca igual golfinho Que é mais legal É E você vai ter que cortar o pique Então vai ter que... A imagem de mãe engraçada é É difícil para editar vídeo? É? Quer me ensinar para mim te ajudar? Você quer acreditar? Não, mas você tem que ter que ir Não vai ter que ir 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 Ou você deixa É a laranjinha, não é? É a laranjinha É o negócio da laranjinha É É não sei o que vídeo Mas... Videomarker É, videomarker Tem outro lá que dá para editar também Ai, credo Eu pedi a mão Taca a mão na bunda Felipe, dá aí, amor Não vou dar a mão Sai daqui Não vou dar a mão nenhuma Gente, ele estava com a mão na bunda Tava coçando o cu Gente, ele estava coçando Olha lá, gente Olha lá, que horror E querendo me dar a mão Esse nojento Ai, que nojo Ele nem tomou banho hoje Nossa, mesmo Gente, vai Vai ficar igual a manequim Se comprar uma roupa dessa Ficou igual a manequim Olha, o reto Não está de lado Nossa, Pedro Henrique Você vai ver feita Do jeito que o senhor Me ajuda Tira essa mão de cu de mim Não, o negócio É que vai no pó Aparecendo em mim Entendeu, né? Sai daqui Não, amor Dá a mão Não, essa mão suja Mentira Eu estava com a mão Dentinho da bunda, gente É só assim É de amor Ele já levou Ele já levou Já dei nele Direto Tipo agora Mas você não pode Cuida da puta Meu cu Duda já fez assim Nem eu Duda, como que é? Não, eu estava Não, eu vi Temer na hora da tela Já está na frente Fala de estar na frente Não, não pode Não, nem encerra Espera aí Espera aí Rapaziada Enquanto nós estamos Estou levando Mas o senhor já está ligado Para estar comendo Entendeu? É horrível Rapaziada Estou no shopping Morumbi Mano, shopping A gente está indo No ponto de pegar o circular A gente está indo No ponto de pegar o circular 8 Para chegar em Nova York Circular 8 é o único circular A gente está trabalhando C&A Fala aí, Nara Circular 8 é o único circular Que passa em Mato Grosso Amazonas Não, a gente está pegando Porque a gente vai direto Para Nova York Que é o único que passa É, nosso voo Nós perdeu o voo Isso Daqui do Morumbi Nós foi comer no restaurante chique Não, nossa Mas a gente acabou Sabe quanto a gente gastou Nessas de Nova York Para a gente ir de novo Não, é porque a gente esqueceu A gente esqueceu De pegar o negócio No restaurante chique Nossa Tipo Gente, você acredita Que eu tenho Nara já vi nós Nara, nossa Você acredita Que eu tenho Um estabelecimento Aqui em Nova York No shopping Morumbi Caralho, Morumbi Isso não é nice Check shop Nova York, Morumbi Caralho Nova York, Morumbi Isso pessoal A porra, né Minha cueca está caindo Rapaziada, nós comemos Num restaurante super caro Rapaziada Aqui ó Sabe quantos que eu paguei? Hoje eu gastei Sabe quantos de chocolate? Dois mil Nossa 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 Você falou No ponto É sério Se racha, né Dutia Ô caralho Minha cueca está caindo Corta o cu Corta o cu Levanta aí Minha mão está gelada Para quieto Nossa Você vai enfiamando minha bunda Ou para Não, eu não estou achando Sua cueca Levantando Não estou levantando nada Então gente Voltamos aqui para o vídeo Estamos indo para casa Agora Eles estão conversando Abrobinhas Abrobinhas Vamos tirar uma foto Vai Ih, não quer ir Não, não Imagina Gente O Pedro foi trollado Eu não sirvo para ser o YouTube Eu tirei umas fotos lindas, 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 lindas Ai Tchau gente Daqui a pouco a gente volta Fazer aquele negócio assim Amor, eu não consigo Então galerinha Foi esse o vídeo Vai Vai Agora Você é isso É o perfeito Tá me ensinando Vai, vai de novo Então galerinha Com esse vídeo Se vocês gostaram Curte, comente, compartilha Deixa o like Se inscreva no nosso canal Que agora é nosso canal Segue aí Que o Pedro vai deixar aí Nosso arroba Sigam muito Beijos Um abraço Até a próxima